dia indispensável, dia da harmonia, dia 10 de outubro de 2023, um dia de harmonia, paz, amor, consagração, enfim, é terça-feira, não é? Olha, está de parabéns a senhora dona Cecília Manuel Bernardo da Costa, vamos ver a senhora dona Cecília Manuel Bernardo da Costa, podemos, vamos vê-la, sim, ou a mamãe Cecília Manuel Bernardo da Costa completou 88 anos de idade, maravilha, uau, enche a tela, pois é, está de parabéns, palmas para a mamãe Cecília Manuel Bernardo da Costa, 88 anos, o carinho vem dos filhos, o seu filho Stan, que é um homem ligado às artes, um patrocinador de muitos artistas da praça musical angolana da Pará, os artistas estão a emergir e então o Stan faz este brindezinho à sua mamãe, muito bem, mamãe Cecília, está também hoje, hoje a completar 66 anos o cidadão Luciano Colita Matabicho, na zona do Grafanil, o Luciano Colita Matabicho, já lhe digo, é o pai da nossa colega Lucrécia Augusto, então está de parabéns, Sr. Luciano Colita Matabicho, muito bem, uau, 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 juventude, chegou à altura da energia, do foco e da visão, mas vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos, está detido, Na verdade, nós vamos falar do que aconteceu há pouco, detido não, condenado a três anos de prisão efetiva, o antigo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, no Quando Cubango, está detido, um cidadão na província do Bengo, acusado da vida do seu amigo, apaulada, por causa de fome. Aqui, os factos fazem eco. Roda, Regi. Vamos então para o trânsito, junta-se a nós o professor Giúlio Quintal, os nossos agradecimentos antecipados ao Centro Integrado de Segurança Pública de SISP, muito obrigado, muito obrigado mesmo, com a vossa intervenção é possível fazermos este serviço de utilidade pública. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Mário Santos, e permita-me começar com uma vénia a todos os nossos transportadores, Mário, e aqui um gesto particular, a minha tia Virgínia Quintal, que está de convalescência, a minha tia Elisa Quintal, um amor de tia, a dona Rosa Caetano Lourenço, que é uma televisadora assídua, e o senhor Clemente Ricardo, que ontem abordou o Mário, é aqui da administração de Belas, e diz que é um televisador assíduo, Mário, que não perde, não perde, não perde, a todos vão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho manifestado. É por causa deles que nós fazemos esse trabalho, não é? Mário, eles são a razão da nossa existência. Certo. Nós, a TPA, e no caso específico o Ecos e Factos, têm a função de transmitir ou fazer um serviço público, Mário, e essa nossa responsabilidade social leva-nos até aqui. E ainda bem que o trabalho desse trabalho, Mário, está a ser reconhecido. Daqui a pouco vamos falar de uma ocorrência negativa, um acidente de aviação que seifou vidas. Corretíssimo. Infelizmente. Infelizmente. Temos aqui a 21 de janeiro, e estamos a falar-vos daquele ponto conhecido como gameca direita. Corretíssimo, Mário. E repara que no pormenor, Mário, à minha esquerda, é o lado problemático, que percebe-se lá o fundo um grupo de peões a circularem literalmente na Berma, havendo passeio. Portanto, o Código de Estrada estabelece que só será permitida a circulação de peões na Berma na inexistência de passeios. Exato. Havendo passeios, a circulação de peões deve efetuar-se nos passeios. Outra, o atravessamento, olha, Mário, aqueles petizes, o atravessamento deve ser feito nos locais previamente concebidos para o efeito, que são as zonas demarcadas na faixa de rodagem. Aqui, Mário, percebe-se que as autoridades têm, portanto, dificuldades em recolocarem as marcas, e então faz com que os peões atravessem em qualquer espaço. Virem aqueles petizes, aqueles petizes. Virem da escola. Correto. E é em razão disso que os pais, Mário, o coração só se acalma quando os filhos chegam a casa, certo? Certo. São petizes a atravessar. Outro sim, Mário, é a necessidade, temos aqui dito, Mário, da reposição das marcas no solo. Requalificou-se esta via, toda a via não foram repostas as marcas no pavimento, o que dificulta. E percebe-se aqui, embora haja aqui alguns resquícios de marca, aquele condutor do veículo azul e branco, Mário, vai circular por de cima de linhas contínuas. Linhas contínuas não devem ser pisadas nem transpostas, sempre que elas tenham a função de... Olha aí, o azul, o azul, olha aí, Mário, em cima da contínua. A ausência total de conhecimento, certo, Mário? Certo. Realçado também do facto de que, se calhar, não há a devida sanção, a devida responsabilização, Mário. Muitos deles não foram a uma escola sequer, não sentaram numa academia para aprender como é que se usa a estrada. Portanto, então vemos isso. Infelizmente, esse tipo de condução que é igual ou comparada à condução feita por um primata. Se quisermos os parentes dos hominídeos, não é? Corretíssimo. Mas porque, repare, ainda ontem aqui eu disse que a condução deve ser defensiva. Sempre que a condução não for defensiva é porque é ofensiva. E quem tem um comportamento ofensivo é um troglodita. Exatamente. Vamos verificar isso no dicionário. Está lá. E as pessoas dizem, não, eles às vezes usam termos muito sorrisos agressivos. A questão não é esta. Diz um velho ditado... Se não quisesse lobo... Não lhe fez tapela. Não lhe fez tapela. Pronto. Vamos então, os nossos agradecimentos ao CISP Centro Integrado de Segurança Pública. Muito obrigado. Vamos ver um outro ponto da cidade capital. Mas agora deixa-me dar-lhe esta informação. Estrada Nacional, número 180, na Luna Norte, pintada de vermelho. Um acidente que ceifou duas vidas e deixou 12 feridos. Vamos ter esta informação a qualquer altura aqui na edição de hoje do nosso e vosso Exifactos. Já temos outro ponto da nossa cidade e mediações desse complexo comercial na zona do Palá. Corretíssimo, Mário. Primeira nota negativa. Este peão aqui atravessar com dificuldades quando ali há uma pedonal à mão de semear, Mário. E olha o tempo que ele perde com o risco de ser acolhido ali. E repare, Mário, muitas das vezes ele atravessa uma das faixas de rodagem e não atravessa a outra. Reparem que aqui nós temos duas faixas de rodagem. E isso ocorre sempre que houver separação física entre elas. Se reparar, Mário, aqui no eixo, o quê? Um separador. Sempre que os sentidos forem separados por um separador, obviamente que teremos o quê? Duas faixas de rodagem. Uma que começa neste ponto, até a extremidade mais à direita. E outra que vai do outro ponto esquerdo até a outra extremidade, Mário. É bom perceber que os condutores que entram pelo entroncamento cedem passagem, embora à direita, aos veículos que vão na via principal, em razão de terem encontrado lá à direita, Mário, o sinal de cedência de passagem. Quer dizer que aquele sinal está contra a regra. A regra, nos termos do artigo 29 do Código de Estrada, estabelece que nas interseções, o direito de passar primeiro recai para o condutor do veículo da direita, salvo se houver sinalização. Olha aqui, Mário, esse aglomerado. Por que razão colocar a vida em risco, quando há a opção principal? Passar lá em cima na pedonal, Mário. E muita gente clama, pede, ou seja, solicita a colocação de pedonais nas mais diversas vias da cidade capital. Clamam. Dizem que o governo não põe pedonais. Aqui temos uma pedonal e olha quantas pessoas fazem ouvir os mogos e ouve os cegos. Isso é verdade. Não querem saber. É verdade. Não estão nem para ir viradas. E às vezes eu percebo que, quando solicitam uma pedonal, em alguns casos eu mesmo sou conversa, jogar conversa cá fora. São politiquices. Queremos pedonais! Pedonais! Estou para arranjar argumento. Não, não passam pela pedonal, vão mesmo assim a um nível de falto. Isso é terrível! E digo mais, Mário, essas pessoas são egocêntricas. Porque aparentemente dizem, não, eu sei o que é patriarquico para os meus filhos. Não, é mentira. Para eles mesmo. Porque se fosse pelos filhos, eles fariam tudo para garantir o retorno à casa com segurança. Percebem que os filhos dependem deles. Quando ela atravessa aqui, está pouco se importando com a sua integridade física e, obviamente, com a consequência do facto de que os filhos ficarão entregues a terceiros. Regi, vamos repreender o comportamento das pessoas que passam ao nível do asfalto quando temos aí uma pedonal. Agora, o comportamento irreverente de muita gente, faz com que situações como estas que vamos mostrar já a seguir, ocorrem. Estrada Nacional, 180 na Norte. Meu Deus do céu! Quanta, mas quanta inépcia! Agora veja o que aconteceu. Veja. Duas mortes, doces, doces fritos. Porque alguém entendeu que pode pegar num volante mesmo sem ter juízo no lugar. Vamos mostrar isso. Vamos embora. Eram 13 horas quando esta viatura de marca Toyota Ase, carregada com passageiros, fazia o trajeto local para o Imo. Uma viagem não chegou ao seu destino, pôs a viatura, estourou uns pneus e capotou na localidade do Chinês, causando no local duas mortes e 12 feridos. Foram o pneu da traje. Então, nós no bairro estávamos ouvindo o cliente, estávamos dizendo para com o carro, para com o carro, o motorista não queria. E, quando andava, logo acidentou com o carro. Lá, Cambalutou, dois vezes. O motorista aguentou. Saiu lá naquele lado e entrou nesse lado. Voltou mais na estrada. A estrada está aparecendo. Voltou mais para a estrada. É onde que veio entrar. Aqui, Cambalutou, três vezes. Até a chegada da nossa equipa de reportagem ao local do acidente, os restos mortais das duas vítimas já tinham sido removidos. Os feridos, incluindo duas crianças, foram encaminhados ao Hospital Municipal do Lucapa, com múltiplas lesões. Sete foram atendidos e receberam alta clínica, enquanto que cinco seguem internados, mas já fora de perigo. Aquelas duas bebês que estão aí na cama, uma apresenta uma lesão da cabeça, o outro apresenta, tem dois ferimentos, um no membro superior e outro no membro inferior. E também apresenta um traumatismo a nível do crânio. Então, estão aqui a nossa observação. Nada de grava? Não, nada de grava. Não tem pacientes que estão do grava? Não, não. Estão todos moderados. Por exemplo, eu com o meu filho, estamos bem, graças a Deus. Chegou a polícia, que veio o carro, nos deu boleia. Estamos aqui no Hospital do Lucapa. Na viatura, seguiam 18 passageiros, incluindo os que saíram ilesos do acidente, onde se presume que o excesso de lotação e de velocidade terão causado o estouramento do pneu. O motorista estava andando com alta velocidade e tinha um passageiro que estava bem apertado. Ele mandou parar o carro, falou ao cobrador, cobrador, eu tenho apertado, fala ao motorista para parar o carro, eu quero mijar. O motorista aí não queria saber. Viatura IAS com 18 passageiros a bordo capota na Estrada Nacional 180 Lucapa Saurimum, causando duas vítimas mortais e doses feridas no município de Lucapa, província da Lunda Norte. Bom, as pessoas poderão dizer, mas os acidentes só correm. Esse acidente foi provocado por um pneu que estourou. Pode estourar um pneu? Não, não estoura. Só estoura quando o pneu tem, a qualidade do pneu é bastante duvidosa. Andam a comprar pneus em armazéns e algumas lojas que vendem material. Mas aquele material esquisito. Correto. Nós falamos disso aqui. O barato que sai caro. Pronto. Em alguns casos, noutros casos, o pneu já começa a mostrar sinais de que não está bem. Não, vai, pode fazer a viagem, não vai acontecer nada. Ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. Mário, estabelece a doutrina que, repare, o pneu tem aqueles desenhos. Certo. Correto. Aqueles desenhos, Mário, não são concebidos à toa, não é para efetar o pneu. Têm uma função fundamental, o pneu. E, repare, estabelece a doutrina que sempre que a altura do relevo do desenho for inferior a um milímetro, mesmo que o pneu esteja aparentemente bom, deve ser trocado. Então, isso é gostado. E, principalmente, já agora aproveito a deixa para fazermos, então, a ligação com esta nossa linha de análise. Principalmente, viaturas estão a fazer ligação interprovincial. Corretíssimo. Sabe porquê, Mário? São distâncias longas. O atrito entre o pneu e o pavimento, o atrito, certo, levará o pneu a aquecer. Se o pneu já tiver deformações ou já não tiver aquela qualidade que se recomenda, ele vai estourar em razão de quê? Repare, dentro do pneu o que é que há? Ar. Os gases, quando submetidos a alta temperatura, insuflam e vai estourar o pneu, é óbvio. O problema, Mário, é que nós pensamos que toda a gente pode conduzir. Não, não. Portanto, conduzir requer um conjunto de observância de pressupostos. E um deles é conhecimento. Está um aspecto. Outro Mário que ouvi aqui na peça foi que ele transportava 18 pessoas. 18 pessoas. O quadradinho, vulgo quadradinho mais. E antes, professor, antes de se debruçar sobre este elemento da composição dos passageiros, não sei se já foi autorizada a circulação interprovincial dos quadradinhos. Aí está outra, está aí outra. Outra questão. Corretíssimo. Porque há um decreto presidencial que interdita. Por causa daqueles acidentes que nós assistimos no início. Corretíssimo. De forma literária, já 2012 para ir. Corretíssimo, Mário. Bem observado. O Mário é sempre, portanto, assertivo na sua abordagem. Mas vamos olhar para o aspecto excesso de lotação. Certo. Ora, quando um construtor concebe um veículo, de passageiros no caso, ele estabelece o número máximo de passageiros. Sabe por quê, Mário? Para que haja, portanto, mobilidade. Para que, do ponto de vista ergonômico, as pessoas consigam se posicionar. Para que, caso ocorra um acidente, as pessoas não fiquem umas em cima das outras. Porque, às vezes, há o acidente, há o capotamento, em razão da falta de, portanto, de fatores energómenos. Certo? Isso é, deixar o espaço necessário entre passageiros. O pé de um vai para o pescoço do outro e aí morrem. Morrem. Por asfixia. Portanto, excesso de lotação é um dos fatores que levou a isto. E repare, se temos excesso de lotação, também temos excesso de que, Mário? De peso. Certo? Isso tudo vai incidir sobre as rodas. É por isso que dizemos aqui, Mário, fiscalizar sempre. Se houver pontos de fiscalização nessas vias, certo? Vamos aferir o quê? O estado técnico dos veículos. Dos veículos. A observância em relação à rotação e a permissão do exercício da atividade, como agora eu disse, se esse tipo de veículos estão autorizados para fazer transporte interprovincial, Mário. Exatamente. Bom, e então este acidente está dentro do gráfico das últimas 48 horas? Ainda não. Mas vamos então ver como é que foram os dias de ontem e domingo, relativamente ao número de sinistralidade rodoviária. Veja que os números decresceram. Mas mesmo assim, professor. Correto. O que nós queremos, Mário, é a excelência. Não nos devemos contentar com pouca coisa. Devemos atender a excelência. E quando o número de acidentes baixar para uma média de área de 5, devemos nos sentir regozijados. E, no mínimo, pelo menos 18. Já que temos 18 províncias, o que implicará um acidente por província. É o que se deseja, Mário. Ora, vejamos. Vamos começar pelos acidentes, Mário. Temos 22 acidentes para o dia de ontem, certo? Bom, para não perceberem, as pessoas gostam de fazer uma interpretação um bocadinho ensuflada. Olha, eles desejam 18 acidentes. Não, não é isso que o professor quis dizer. Perceba. Comparativamente aos números atuais, mais valia que não tivéssemos, que não tivéssemos números assustadores, mas que se fossem registados um acidente por cada província, estaremos a entrar para a direção correta. Correto. Ou seja, estamos a reduzir. Esse é o seu propósito. E seria, portanto, um número aceitável. Aceitável. Já que os acidentes ocorrem. Portanto, se podemos reduzi-los ao máximo, a razão de 1 por província, seria... Estamos na direção correta. Danos colaterais aceitáveis. Seria isto, Mário. E se verificarmos, 22 acidentes excedem o número de províncias que temos. É só fazer essa concordação. Portanto, os cones azuis refletem o dia de ontem e os cones laranjas o dia de anteontem. Certo. Para o dia de ontem tivemos 22 acidentes, certo, Mário? Contra os 33 do dia anterior, certo? Que é o domingo. Temos aqui um decréscimo de 11, todavia temos um acumulado de 55 acidentes para dois dias. Estes 22 acidentes, Mário, produziram 9 mortos para o dia de ontem, contra os 14 de domingo. Muito bem. Houve um decréscimo, houve, de 5, todavia temos um acumulado de 23, que são 23 famílias, Mário, a chorar pelos seus entes queridos, relativamente à cidade rodoviária, Mário. Isso é grave. Estes 22 acidentes produziram 35, Mário, 35 feridos contra os 46 do dia anterior. E repare que dos 35 feridos, certo, 23 são graves contra os 24 do dia anterior. Temos um acumulado de 47 feridos, 47 pessoas nos hospitais a contorcerem-se com dores, que podem evoluir a óbito em razão da gravidade das ofensas corporais ou da preexistência de patologias. Porque um diabético, um hipertenso, tem dificuldades em recuperar, Mário. Temos, por último, os feridos leves, 12 para o dia de ontem, contra 22 do dia anterior. Temos um decréscimo, sim, senhora. Todavia, Mário, temos um acumulado de quantos? 30 e 4. E 4 feridos leves. Portanto, Mário, repare, houve decréscimo, sim, senhora, em todas as variáveis. Mas, todavia, os números ainda são assustadores, Mário. Meu Deus do céu. Professor, vamos só fazer um ponto e vírgula e regressaremos a qualquer altura. Disponha, Mário Santos. Disponha sempre, meu caríssimo. Muito bem. Agora, agora, eu, mais uma vez, mais uma vez, quero deixar aqui, e porque eu não vou me calar enquanto a situação não melhorar nas estradas. Quero deixar aqui esta nota. Os motoristas dos caminhões e autocarros, por amor de Deus, alguém faça parar essa gente, converse com essas pessoas, porque estão a ser, estão a ser promotores de acidentes nas estradas. E se a brincadeira não parar, muita gente vai morrer por culpa dos motoristas, dos caminhões, dos autocarros e mina-autocarros. Vocês, vocês, estão a cometer as neiradas graves nas estradas. Há um vídeo, agora estou a falar de outro assunto, há um vídeo que já está a viralizar nas redes sociais. Temos esta imagem, temos esta imagem, vamos mostrar-lhe, exato. Este vídeo, preste atenção, é um registro que está nas redes sociais, está a viralizar, e vemos isso uma vergonha. Isso é uma podridão enorme. Meu Deus, isso é horrível. E atenção, imagens de uma padonal que foi montada aqui mesmo, na capital do país. Mas isso é uma vergonha, isso. Olha, olha a criança, como é que ela passa, meu Deus do céu. E que se ela se destrai, rasga o pé. Oh, meu Deus do céu. E olha o lixo lá embaixo. Que lixo lá embaixo. Esta menina até não consegue passar, ela está com receio de passar. Não sabe o que fazer. Se alguém tiver problemas de vertigens, não passa por aí, não pode. Um velho como eu, que já tem problemas de vertigens, aí não passa. Vai lá abaixo mesmo. Lixo. Isso é uma vergonha, isso. Isso é uma vergonha. Por que é que não se fez a manutenção desta padonal? Por amor de Deus. Bom, na zona da samba. Esta padonal localiza-se na zona da samba, distrito da samba, nas imediações, aí próximo do mercado do Peste Amabunda. Será que a padonal continua nestas condições? Manoel André, neste momento estás, boa tarde, estás, ou seja, aí onde te encontras, é exatamente no local onde está, esteve, esta padonal que vimos nas imagens, não é? Boa tarde, é contigo, companheiro. Força. Exatamente, Mário Santos. Muito boa tarde. As imagens são extremamente distintas, tanto não se trata de fake news, as imagens são verdadeiras, mas estamos a falar de imagens registradas há coisa de dois anos atrás. Ou melhor, esta padonal que está aqui na zona da Camuchiba, sobre esta vala de drenagem, já foi reabilitada há coisa de dois anos. Portanto, a realidade é extremamente diferente, Mário. E conosco está o administrador para a esfera financeira, para a esfera financeira, que nos vai detalhar mais sobre o assunto. As imagens que estão a circular, ou melhor, teve acesso às imagens que estão a circular nas redes sociais? Tivemos sim, tivemos acesso às imagens, há cerca de dois, três dias que temos visto elas circularem e que há, de facto, um grande impacto, não é? A nível da sociedade, sobre o estado desta ponte e das populações que acabam por fazer a travessia aqui, para a escola, para os seus trabalhos, para as suas vidas diárias. Portanto, sentimos-nos na necessidade de vir diante da sociedade em geral e da sociedade da Camuchiba em particular, dizer que não, as imagens são reais de facto, mas reportam-se há alguns anos. Ou seja, as imagens são verdadeiras, mas muito antigas. Muito antigas. Estamos a falar de cerca de dois, três anos. Portanto, a fonte já foi reabilitada, aqui a Pernal foi reabilitada, acessivamente, dois anos, com outro tipo de material, tendo em conta a zona em que nos encontramos, não é? A orla marítima corrói o material metálico e, neste momento, temos uma ponte, portanto, uma pedonal com betão mais resistente, capaz de dar resposta àquelas são as necessidades dos nossos munícipes aqui na Camuchiba. Sra. Administrador, outro elemento, e para ver que a pedonal está mesmo bem reforçada, está reabilitada, não está oxidada, conforme ilustram as imagens, até os motoqueiros fazem uso também da pedonal, Sra. Administrador? Realmente, portanto, mostra que, de facto, está bem sustentada e que tem capacidade para suportar, portanto, o fluxo diário aqui na zona. Claro que o ideal é não termos motorizadas a circular numa pedonal, mas também a testa, não é? A testa, de certa forma, aquela que é a sustentabilidade desta nova superfície. Vimos também nas imagens muito resíduo sólido dentro da Vale, isso podemos constatar também, há muito lixo. Certo, nós temos estado a trabalhar não só nesta Vale, como nas outras, aqui ao longo do distrito, é um trabalho contínuo, temos estado a fazer com as nossas equipas técnicas, com as nossas cooperativas. Estaremos aqui, provavelmente, na próxima semana para dar-se consequência aos trabalhos, porque... Tanto há todo um trabalho em curso. Exatamente, exatamente. Temos estado a trabalhar ativamente na questão do lixo, até porque a vizinha, ou já nos encontramos na época chuvosa, e é preciso, de facto, prevenir e atuar de forma ativa nesta questão do lixo, porque tem muitos outros impactos, sobretudo a nível da saúde pública. Muito obrigado, senhor administrador, e continuação de uma ótima jornada. Muito obrigado, e continuação de bom trabalho. Mário, aí está, então, foram palavras do administrador para as feiras financeiras do distrito urbano da Samba. Aí está, a ponte está reabilitada, coisa já de dois anos, não é tanto estas imagens que estão a circular foram feitas por alguém, se assim podemos dizer, com grande propensão para a publicidade, de maneira a macular, se calhar, o bom nome daquele que é o ente do bem. Estamos a falar do Estado. Mário Botar. Manel, não sei se estás a ouvir-me, se estiveres a ouvir-me, Manel, pergunte lá a este cidadão que está atrás de si, pergunte a este cidadão se ele sabe o que é uma pedonal, este senhor que está atrás de si, com a motorizada, que brincadeira é essa? Fale com ele, Manel, vamos lá ver se ele sabe o que é uma pedonal. Nós vamos, vamos, vamos tentar, muito boa tarde o seu nome. Muito boa tarde sim, me chamo Oligário Ali. Olha só lá para casa, porquê que está a fazer uso da pedonal? É bem, sim, sim, sei, mas é que eu estou a ouvir da angácia onde vende cerveja, sim, e o caminho próprio é daqui, então não tinha como. Mas é habitual fazer isso todos os dias? Não, não, todos os dias não, porque também é tão próximo da minha casa, é por isso que passei só aqui por aqui. Mas existe estrada, existe uma estrada. Não é verdade, é verdade, só que as nossas estradas daqui não estão, não estão muito boas. Aí está, Mário, aí está então a desculpa, a desculpa do jovem que com a sua moto está a fazer uso desta pedonal. Mário, nós vamos ter que ficar por aqui porque os meninos tentam interferir no nosso trabalho. Mário, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Manel, eles querem tirar uma fotografia com o Manel, eles amam o Manel, eles querem abraçar. Dá um abraço aos pequeninos, Manel. Manel não quer abraçar os pequeninos, os pequeninos querem abraçar o Manel. Agora ouça, você viu, não é nada ensinado, você viu. A pedonal, a pedonal, que foi intervencionada, reabilitada, foi reabilitada com o propósito de servir a comunidade, mas a comunidade de peões, aqueles que vão a pé, crianças que... Nós vimos nas imagens, na imagem anterior eu vi, fiquei perturbado, coração partido mesmo. As crianças a passarem sofredoras com aqueles espaços, aqueles rasgões no metal. Agora, faz-se uma reabilitação da pedonal e já temos um cidadão que põe lá a sua motorizada. Cidadão angolano, o que é que nós queremos afinal? O que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Reabilita-se uma pedonal e estão a usar a pedonal para passar com a motorizada. O que é isso? Depois, amanhã, outra vez, alguém vai fazer um vídeo, vai colocar nas redes sociais e dizer o governo não está a poupa do nais. Como um fulano que andou a partilhar essas imagens. Ouvimos dizer que isso são imagens, ou a imagem anterior, aquela imagem horrível. Põe-la outra vez enquanto eu falo. Aquela imagem horrível é de uma coisa de dois anos. Quanta maldade, meu Deus do céu. Mas quanta maldade, essas imagens. São antigas. São antigas. Têm mais de dois anos. Mas por prazer mesmo, prazer. Ah, e depois começam a inventar uns discursos distorcidos. São mesmo malícia. Corações venenosos, podres. Cidadãos que dormem no inferno, no dia seguinte vêm cá, pra cima, com o propósito de criar só ideias erradas. Infelizmente, como muita gente também não tem dois dedos de testa, pegam o nome nas imagens e eles vão repercutindo, partilhando, olha. E quem está lá fora, então, faz disso o quê? Um grande carnaval. Afinal, não. Afinal, não. Isso existiu no passado. Já foi intervencionada, a pedonal. Por que é que não foram lá fazer imagens da pedonal reabilitada? Por quê? Eu sei porquê. Porque há pessoas com o coração enegrecido, pessoas podres, pessoas maléficas, pessoas infernais, com espírito demoníaco. Só alguém com espírito podre é que faz isso. Agora, Regi, já vamos mudar de assunto. Mas aquele jovem da motorizada, a passar com a motorizada de um coiso, vai! Muito bem, muito obrigado. Pedonal, você que é motociclista pedonal, não é para motos, para pessoas. Bom, eu vou pedir que ponham SOS 15015 aí. Já explico porquê. SOS 15015. Bom, pode deixar aí. Muito bem, muito obrigado. Estamos em este número para denunciar comportamentos, como aqueles que vamos ver daqui a pouco na peça, que nós preparamos para si. Em Malange, não estou a falar da cidade de Malange, no bairro, conhecido pelo nome de Bananeiras, um cidadão estava a ver televisão em casa de uns vizinhos. Ele está dentro deste grupo. Ele estava a ver televisão na casa de um vizinho. Estava nesta casa uma menina de 4 anos. 4, ou sabem, 4 anos. E muda, não fala. Aproveitando-se da distração da irmã mais velha, desta menina de 4 anos, ele pega na menina de 4 anos e leva a menina para abusar, abusar sexualmente a menina. Fez pior. Ela abusou sexualmente a menina, mas como? Sexo anal. Essa é pessoa mesmo. Se for verdade, essa é pessoa mesmo. Vamos ver. Roda, regime. Um grupo de supostos marginais está a contas com a Justiça, acusado de estar envolvido em crimes de homicídio qualificado e abuso sexual, segundo o portavoz do SIC na província, a vítima violada sexualmente é uma menor de 4 anos de idade, por sinal, muda. Isto ocorrido num bairro Bananeiras, no interior de uma residência. O crime ocorreu quando a menor encontrava-se na residência dos seus tutores, assistindo TV em companhia do implicado na condição de vizinho. Este aproveitou a distração da irmã mais velha da petisa, levou-lhe num dos compartimentos da residência, onde abusou-lhe sexualmente sem fazer uso de preservativo. Parte dos casos aconteceu por desentendimento e assaltos na via pública, envolvendo objetos cortantes. O mais recente teve lugar num dos bairros periféricos da cidade de Malange, em que foi vítima um cidadão de 37 anos de idade. O crime ocorreu quando o malogrado saía de um convívio no departamento comercial, com destino à sua residência. O crime, pelo percurso, foi abordado pelos implicados, munidos com objetos cortantes, facas, apreendidas, anunciando o assalto. Este, na tentativa de não ceder os seus telemóveis, foi desferido golpes com o objeto em causa, causando ferimentos graves na região da homoplata, do lado esquerdo. Como consequência, não resistiu aos ferimentos, vindo a sucumbir no local. Após as ocorrências, diligências efetuadas pelo Serviço de Investigação Criminal culminaram na detenção dos supostos autores. Muito bem, é o lugar deles é ali. Agora, quem se junta a nós, um canga Gomes, um canga, boa tarde, seja bem-vindo. Mário, boa tarde, TPA. Opa, outubro rosa, não é? Exatamente. Eu tenho aqui o meu laço também. Juntos na luta contra o cancro. Exatamente. O cancro, o assassino silencioso que mata nas calmas. Agora, é preciso fazer o controle. Meu amigo lá em casa já foi fazer o toque renal para ver se... Pergunta ao Malone se já foi fazer o toque renal. Malone, já? Sim, retal, não é? Pronto. Agora, já fez... Ok, é retal. Muito obrigado, Regi. Retal. Pronto, eu não vou a esses exercícios por enquanto. Retal. Renal ou retal? É retal, não é? Pois é. Não, não vou perguntar a um canga, por amor de Deus, não façam isso. Não ponho um homem a ficar verde ou azul neste momento. Ora, um canga ouviu bem, não é? Ouviu bem na peça. Não estamos em presença de... Eu posso tratá-lo por tudo porque pertençamos à mesma equipa de trabalho, mas o que tens dito relativamente a este tipo de comportamento é que são pessoas desequilibradas. Agora veja, se uma pessoa desequilibrada que leva uma menor de 4 anos de idade muda e usa o reto, é assim que se diz, o ânus da menina para fazer penetração. Este não é doente, isto ultrapassou o doente mental. Sim, Mário. Nós aqui, para não fazer os visos de valores, é uma situação totalmente delicada e que envergonha a sociedade. Envergonha a sociedade é um ato criminoso, é um ato imoral e é pecado para quem acredita em Deus, para quem não acredita, também a gente respeita, de que há duas variáveis. Ou o jovem tem algum desequilíbrio, tem algum transtorno sexual, tem algum desequilíbrio psicológico até que se prove, são análises hipotéticas, ou então fez mesmo condolo, com intenção, aproveitando a menina a não capacidade da fala e também a circunstância em que ocorreu. Pegou a menina, na ausência do adulto, na ausência de um parente e levou. Aqui, é importante que nós, enquanto sociedade, comecemos a nos prevenir. De que forma? É preciso que nós sejamos um pouco mais radical. Muito bem. E aqui o radicalismo é mesmo pelo facto do fenômeno social que é contínuo e constante. Vamos evitar... Temos registros todos os dias. Vamos evitar de deixar a pessoa dentro da nossa casa, com criança. É óbvio que há um desconforto, mas hoje a humanidade, a própria sociedade, caminha para uma velocidade que mais vale a prevenção do que depois ir atrás das consequências. Muito bem. Por causa de nós não conseguimos identificar objetivamente quem é o suposto violador. Há um conjunto de transtornos sexuais, transtornos psicológicos, que volta e meia os indivíduos vão desenvolvendo, demonstrando esses comportamentos, especificamente para a violação. Outro ponto de vista legal. Temos que aumentar as penas, não sei, temos que refletir, fazendo aqui um estudo comparado com as outras sociedades, não é? Fazer um estudo comparado e encontrar soluções equilibradas, ou de facto temos que ter uma legislação bastante dura, onde quem violar uma criança, temos de tomar uma decisão mesmo dura, sob pena de nós colocarmos em risco a sociedade vindoura, as nossas crianças, os nossos filhos, porque é muito complicado, porque essa menina vai ter transtornos para toda a vida, se não for tratada. Vai ficar com as escolas psicológicas. Este menino que violou ela é um desequilibrado até que se prova o contrário. Se ele não for desequilibrado, não tiver alguma demência mental, o juiz não pode ter pena deste jovem. Agora, Anganga, veja, isso não parece ser um padrão nos últimos tempos. Os casos que nós reportámos aqui no programa, que envolvem casos relacionados a abuso sexual a menores, ou de menores até, e mesmo meninas, não é? Sempre há a prática de penetração anal. Estamos aqui em presença de um padrão, porque não aconteceu só no caso de Malães. Exatamente isso. Tivemos o caso do Bengo, o caso do BIE, do Coano Cubão, penetração anal. Há um padrão aqui ou tudo é só fruto da coincidência? Há aqui, em sociologia, nós chamamos isso o IEM, o individualismo metodológico. Ou seja, eu estou a ter um comportamento, penso que é só meu, mas volta e meia, cinco ou dez pessoas vão tendo a mesma conduta. Há essa sequência, há essa semelhança. Ora, há aqui também um conjunto de fantasias sexuais. Certo. E aqui eu puxo a internet. Nós, as famílias angolanas, também não estão a controlar os meninos. E até vai adulto. O que é que acontece? Quer adulto, quer crianças, passam a vida na internet. A irem vendo vídeos... Perversos. Perversos, exatamente. O cérebro vai assimilando aquilo. E como ele nunca viveu supostamente essa aventura, ou esse desequilíbrio, diria esta aventura, esta fantasia, esse termo correto, esta fantasia, em algum momento da vida, ele vai querer materializar isto. Esquecendo que estaria a cometer um ato criminoso, porque quando não é consentido e não são pessoas da mesma idade, e que permite esse caso, seja aceito com consenso, não é? Então, os meninos vão desenvolvendo essa conduta e vão pondo em prática. Esquecendo que é um ato criminoso. Há aqui um transtorno sexual, porque vão vendo na internet, vão fazendo pesquisas na internet. É preciso que nós tenhamos cuidado. E há adultos que fazem isso. São desequilibrados, não é? Do ponto de vista sexual. E depois querem meter isso em prática. E ele vai tendo um transtorno psicológico, vai tendo um desvio, e ele pensa que é um ato normal, não é? E procura materializar, esquece que a criança é mesmo criança, que não tem capacidade física, psicológica, para o exercício deste ato. Porque o ser humano é um ser muito complexo. Muito bem, Canga. Vamos fazer consigo um ponto e vírgula, porque um Canga é daqueles sargentos de caserna. Está sempre de plantão. Muito obrigado. Obrigado, Maria. Muito bem. Regi, ponha outra vez o 15 015. Já vamos para um outro assunto. 15 015. Criança lá em casa. Criança. Menino. Menino. Nené. Criança. Ouça bem o que eu vou dizer. Aponte este número no seu caderninho, que está aí, o número de telefone. se um adulto, irmão, tio, pai, seja ele quem for, mãe, começar a tocar nas partes íntimas. Agora que eu arranjei um problema. Como é que eu explico partes íntimas a uma criança? Isso é um problema. Essa hora as crianças estão a ver. Como é que eu explico partes íntimas? Regi, ajuda-me. Não, elas, órgãos sexuais também não percebem partes íntimas. Bom, na flor, não sei, as mães como é que dizem, se alguém, um adulto, começar a tocar no peito, da cintura para baixo, olha, pega esse número, liga já, denuncia. Olha, o papá costuma me tocar, quando a mamá sai, o papá me toca daqui para baixo. Hã? Pega no telefone e diz, quando a mamá sai, o papá me toca daqui para baixo. Certo? Daqui para baixo. Queixa. O vizinho, quando eu vou comprar o samba pito, me toca daqui para baixo. Denuncie. Vamos pôr estes malandros atrás das grandes. Muito bem, muito obrigado, Regi. Este é o número que pode ser utilizado, então, para denúncias. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, ainda em Malanjo, está a acontecer algo que é preocupante, se for verdade. A ANASO constatou que muita gente está a contaminar, de forma dolosa, muitas pessoas, pessoas, gente, a contaminar em outras pessoas, com o vírus do VH-Sida. De propósito. Vamos acompanhar esta matéria que nós produzimos a partir de Malanjo. Roda. A sociedade malangina está surpreendida com a atitude menos correta de supostos indivíduos vivendo com a doença, que vêm propositadamente disseminar esta patologia infecciosa. Muitas vezes temos ouvido casos de pessoas que infeccionam as outras pessoas por intermédio desta via de contágio de ato sexual, ou mesmo por objetos cortantes, e tendo em atenção que trata-se de um crime. Essas pessoas são más, sabendo que tem essa doença, tem que se prevenir. Existem pessoas que são identificadas, então o governo deve tomar medidas. São casos que podem ser considerados isolados, mas para a Naso, isto representa um atentado à vida humana por se tratar de contaminação dolosa. Pessoalmente acompanhei um caso junto do SIC, portanto o SIC estava a fazer o seu trabalho, e vamos ver até que ponto essa situação vai terminar. Recentemente também recebi uma ligação enquanto ponto focal da Naso, para acompanhar uma situação igual, e que eu também estou a fazer um acompanhamento junto dos serviços de polícia. Portanto, essa situação está também, portanto, vinculada com a questão ligada ao estigma e discriminação, e que envolve até uma técnica de serviço de saúde do nosso Hospital Provincial de Malagem. Ainda assim, o responsável da Naso na província apontou outras inquietações que têm a ver com a preservação do bem-vida. Nessa altura são 85 famílias que são acompanhadas no âmbito do projeto. Estão localizadas nos municípios de Coabanzós, Cangandala, maioritariamente no município da província de Malagem. Os apoios pararam em outubro do ano passado. Bom, se isso for verdade, nós temos uma sociedade que está a tomar um rumo perigoso. Doutor Alcântara Costa, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário, e boa tarde, extensivo, lá em nossa casa. Doutor, a Naso, e por isso é que está a trabalhar consigo a nível da província de Malagem, constatou que muita gente está a fazer contaminação dolosa com o vírus de VIH. Portanto, pessoas mal intencionadas sabem que vivem com o vírus, mas vão tendo relações extraconjugais ou mesmo de outro tipo, não vou entrar em detalhe agora, e de propósito, sem proteção, vão contaminando. Primeiro, deixe-me dizer que viver com o vírus não representa dizer que estamos já na cova. Não é isso. Mas o vírus desenvolve, ou seja, debilita o organismo, se não for detectado a tempo, a ponto de essa pessoa acabar por morrer. É um ato criminoso, mas aquilo que lhes pode dizer é uma ação premeditada. Exatamente. Aliás, a lei já apuna esses tipos de comportamentos, essa premeditação, esta maneira de engendrar um plano para depois ir ter relações sexuais, por exemplo, com o Mário, com o Malone, com o Adriano, que sabe que ele tem dinheiro e lhe quer passar essa doença, esta intenção, a lei já apuna. Porque aqui, embora não se chame isso tentativa de homicídio, mas aqui há a carga da toxicidade, da doença, do síndrome de imunodeficiência adquirida, que a pessoa contaminada vai ter, que depois lhe vai destruir o organismo, e como sabemos aqui, muitos indivíduos que têm essa síndrome, o grande problema é o receio de acudirem aos hospitais para receberem tratamento. Por causa do estigma. Exatamente. Alguns até por causa do estigma. Esse estigma evitam que as pessoas os rotulem de ser sidosos, este comportamento também que precisa muita pedagogia da parte dos nossos hospitais, do Ministério da Saúde, exatamente, provoca a que os indivíduos que têm essa síndrome de pós acabam por ir falecendo. Então, está bastante claro que toda e qualquer mulher ou qualquer homem que premeditadamente planear passar a doença que tem para outra, comete um crime grave. Isto é envenenar dolosamente o organismo do outro. Desejar mal ao outro não é comportamento de um ser humano, com robustez e amor ao próximo. Se isto acontecer, então se deve levantar um processo. E está ali o SIC que está a investigar. E isto também, do ponto de vista forense, se fazem exames à mulher ou ao homem que se diz que transmitiu, e dali saber se há, se na verdade esta pessoa que está a ser acusada de ter transmitido, se tem mesmo. Então, ali todos os mecanismos estarão prontos para que o processo seja robusto e vá ao gabinete do Ministério Público, junto do Procurador, e lhe acusar desta intenção maliciosa de poder passar doença ou outra. Isto é grave. Doutor, vamos tentar navegar no cérebro do criminoso ou da criminosa. Não é uma parafilia. Vamos tirar a hipótese da parafilia. Ou podemos até introduzir também a questão da parafilia. Ele sente que aquilo dá prazer, dá pico. Mas o que é que estará a pensar? É difícil, eu sei que é difícil, mas o que é que estará a pensar? Olha, eu não posso morrer sozinho. Se alguém me levou a isso, então eu vou levar um número de pessoas comigo. Mas o caso daquilo que foi contaminado numa transfusão do sangue, por exemplo... Mário, repare, é bom que compreendas que nas sociedades tem pessoas malvadas. Certo. Tem sempre alguém que, ao adquirir uma determinada doença, pensa que deve retalhar prejudicando os outros que não têm nada a ver com isto. E muitas vezes o estigma que falávamos aqui, quando um indivíduo vai pensar que, sempre que saio à rua, riem-se de mim, aquele estresse, aquele retemperamento que o indivíduo tem no dia a dia, vai lhe fazer com que pense que, epá, agora eu já estou quase falecido, devo agora protagonizar este ato de ir transmitindo a doença para que eu não vá sozinho. Muito bem. Essa retaliação, já falávamos, é um comportamento gravíssimo. Agora... É como aquele que tem uma arma na mão e vai disparando de forma deliberada. Não vamos aqui culpabilizar, inclusive as pessoas que terão tido algum prazer sexual e que foram pedir algum ato sexual na parceira e que depois a parceira não sabia e ficaram com a doença, não vamos poder condená-las. O que temos que fazer é que ela é parceira. Como eu não sabia, o que tem que se fazer é dialogar. Dialogar porque eu não sabia. E ali se pôde provar que, se calhar, o indivíduo, na verdade, não sabia que já tinha a doença. Agora, transfusão, pior ainda. Não vamos culpar alguém que está doente, que depois é transfusionado o sangue e adquira a doença. A única coisa, a responsabilidade, tem que ser, neste caso, do hospital. Porque o hospital não pode passar sangue por via de transfusão a outra pessoa sem que antes se tenham feito os exames todos. Muito bem. Tem que se saber fazer os exames todos para saber que o sangue é saudável, para poder colocar essa sangue no corpo do outro. Se não se fizere isto, o hospital deve imediatamente ser responsabilizado. Numa só frase, para terminarmos a nossa conversa, o que é que se deve fazer para que essa situação, ao acontecer, se estanque? Evitar as relações ocasionais, não é? Ter só uma parceira, não entrar naqueles afãs do... Estou numa festa, bebimos champanhe a mais e a primeira rapariga que aparece... Ou nem por isso? Todo cuidado é pouco, Mário. O primeiro conselho que sempre se dá é não ter muitos parceiros. Agora, como deves compreender, há indivíduos com parafilia. Se você tiver alguma parafilia e tem impulsividade para atos copulares vagínicas, o que tens que fazer é, primeiro, pedir, ir buscar um tratamento. E a partir deste tratamento, o tratamento de leão, para começar a usar preservativos. Mas seja como formário, mesmo na nossa casa, se a nossa mulher nos disser que tem, por exemplo, alguma infecção urinária, o preservativo é importante. E muitas vezes é preciso fazer exames, se calhar de seis em seis meses, para saber o nosso estado serológico, quer nós homens, quanto a nossa mulher. É preciso ter essa postura preventiva para evitarmos que as doenças cheguem à casa da forma repentina e que depois deixemos os nossos filhos sozinhos, porque o pai e a mãe acabaram por falecer por HIV. Isto é gravíssimo e é uma vergonha terrível para a família. Doutor, muito obrigado. O doutor volta com a qualquer altura, pode não ser agora, mas está sempre disposto a contribuir com os seus subsídios. Obrigado. Obrigado a nós. Muito bem. Agora, nós vamos para o intervalo. Antes de irmos para o intervalo, quero fazer-lhe uma pergunta. Quanto vale uma vida? Uma vida. Vida humana. Quanto vale uma vida? Um poço de petróleo, uma mão cheia de ouro. Quantos quilates de diamante valem uma vida? Quantos milhões de dólares valem uma vida? Quantos trilhões de quanzas valem uma vida? Nada? Pois, aí é que está. Volte conosco depois do intervalo. Vamos contar-lhe uma história em que você vai perceber que, afinal, em alguns sítios, a vida vale tão louco. Mas volte conosco depois do intervalo. Até já. Perguntamos às crianças Quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei Bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança. Poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Torneio de qualificação olímpica africana de handball em femininos. De 11 a 14 de outubro, na Arena do Quilamba, em Luanda. Angola, Camarões, Congo e Senegal batem-se pelo apuramento da representação africana nos Jogos Olímpicos. Luanda é porta de entrada para Paris 2024. E as pérolas esperam pelo teu apoio. Patrocínio Total Energia Catoca, Endiama, Sonangol, Unitel, Infrasati, Sonils, Bai e Pura. A Delvamos e a Casa 70 apresentam Filipe Muquenga 74 anos de vida 60 anos de carreira musical Dia 12 de outubro Na Casa 70 Jantar 19h30 Concerto 21h Convidados especiais Pérola E Iolas Medo Reja O seu ingresso 925 00 O que é que achaste deste vestido? Muito top, 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 mãe. Será que eu devia levar este ou este? Hum, agora ficou difícil de escolher E que os dois são tão fofos. Será que eu devia levar os dois? Nem mais, levo os dois. Mãe, vais ficar tão linda E da próxima vez eu também te amo, mãe. Por favor, te amo. Podes manter-te ligado aos teus, Atualizar as tuas redes sociais E assistir os teus vídeos favoritos com os planos. Se fosse o Ecos e Factos, Terça-feira, Um dia de reflexão, Um dia De bastante animação. Dia 10 de outubro de 2023. Vila, O meu amigo está a acompanhar o nosso programa Sabe Que sabe E sabe Que deve Fazer tudo ao seu alcance E mais alguma coisa Para mudar a história da sua vida Ninguém vai fazê-la por si Ninguém vai mudar a sua vida Você Você que tem de mudar a sua vida Certo? Arregaçar as mangas e partir para frente E não perder tempo com pessoas que não agregam valores Esse é o nosso conselho Muito bem Põe aqui no video Põe no video A imagem Muito bem Esta imagem Tirando de novo a imagem Põe a imagem Muito bem Este cidadão Este cidadão chama-se Sabino Samba Sabino Samba Você já ouviu falar daquele filme Os 4 Mosqueteiros? D'Artagnan Arranhã Portoce Arami Les 4 Este era um dos 4 Mosqueteiros Eram 4 amigos Sabino Samba Armando Cavita Armando Cavita João Zua Casanga E o Muniz Dumba O que aconteceu foi Que o Armando Cavita Foi à casa do João Zua Casanga Para fazer a refeição No dia 4 deste mês 14 horas e 10 minutos E ele estava a fazer a comida Com a fuba de milho Minutos depois Entra o Sabino Samba E o Muniz Dumba O Sabino Samba Pediu Presta atenção Ao Armando Cavita Um pedaço de farinha De milho O Armando Não aceitou Porque disse que não tinha E então Ele como é muito nervoso Ele irrita-se com facilidade Perdeu as estribeiras E surge aí uma discussão tremenda Por causa de um punhado De farinha de milho O João Casanga O João Zua Dono da casa chega Chateado com o que estava a acontecer E mais Ele e o outro amigo Estavam a comer Antes da chegada Do dono da casa A comer Sem a farinha Sem aumentar A quantidade de farinha Que eles queriam E então Isso fez com que o Armando Se risse a farta Ele foi rindo Rindo da situação Quando chega O dono da casa Quando chega O João Zua Apercebe-se da confusão E começa a chamar a razão A todos Parte para cima Do Armando Cavita Depois se desenvolve Uma luta Entre o Sabino Samba E o Armando Cavita O Muniz Dumba Tira Retira Do meio da confusão O dono da casa E eles continuam a lutar Este senhor Até prova em contrário Rapa de um pau E rebenta a cabeça Do Armando Cavita Porque não lhe deu A farinha de milho Acompanhe essa história Que eu já regresso Aconteceu no Bengo Roda, regi Tudo aconteceu No dia 4 deste mês Pelas 14 horas E 10 minutos No bairro Boa Paz Comuna do Uqua Município do Dande Quando o malogrado Encontrava-se Na residência Do cidadão João Zua Mais conhecido Por o Kazanga A fazer o jantar Minutos depois Apareceu o acusado Na companhia Do senhor Muniz Damba Que pediu Fuba de milho Ao Armando Cavita Mas este Alegou Que não tinha Deste modo Os dois Começaram a discutir E foi por isso Que Sabino Samba Supostamente Desferiu-lhe Golpes de pau Na cabeça E teve morte Imediata De seguida O suposto agressor Meteu-se em fuga Mas foi detido Através de uma denúncia Através de um trabalho Aturado E de inteligência criminal Conseguiram isso Já no dia Sete Localizar e deterem O outro suspeito Ambos foram presentes Ao Ministério Público Aguardam agora a condução Para o juiz de garantia Para se aplicar então A medida de caução Que aquela entidade Jogar em função do delito O cometido Ainda na senda Das micro-operações O Serviço de Investigação Criminal Deteve Outros 15 cidadãos Envolvidos Em crimes diversos Com idades compreendidas Entre 16 e 36 anos De idade Acusados na prática De vários crimes A destacar aqui O roubo O furto E desacato As autoridades E homicídio Qualificado Em razão Dos meios Sico Nubengo Apresenta cidadãos Implicados Em vários crimes Com destaque Para um caso Do cidadão Que está a ser acusado De tirar a vida De outro Por causa De um quilo de fuba Por isso é que eu Perguntei Antes de ir para o intervalo Quanto custa Uma vida Um milhão de dólares Quanto custa Uma vida Porque ele precisava De um bocado De fuba De milho Para fazer O pirão dele Não, não Por causa Desses bocados De farinha De milho Ele tira a vida Do seu amigo Por isso é que eu lhe falei Dos quatro mosquiteiros Os quatro Rapa de um pau Com toda a fúria Pá Na cabeça do amigo Nós já ouvimos aqui Pessoas que tiram a vida Do seu amigo Por causa de cinco anzas Tiram a vida Por causa de uma cerveja O que é que nós estamos A fazer com a vida Lá em casa Você que está a ver o programa Será que Por causa De um punhado De farinha De milho Eu tiro a vida De alguém Mato uma pessoa Por causa de um punhado De farinha de milho A vida É assim É como se estivesse A arrancar Apenas um Um capinzinho O que é isso? Sociedade O que é que se está a passar Com nós? O que é que se está a passar Com esta sociedade? Oh Meu Deus do céu Olhem para este rapaz Ele destruiu a vida dele Destruiu a vida dele Porque quando se provar Que ele Tirou Assassinou alguém Quando se provar Que ele Assassinou alguém Usando o pau Com recurso a pau Ele vai ser condenado Acabou A vida Mas ele não acabou A sua vida dela Acabou a vida Do Armando Cavita Também Por isso lá em casa Eu quero fazer Esse apelo a si Você tem os nervos A flor da pele Controla os nervos Controla os nervos Se não consegue Controlar os nervos Então pratica Desporto Vai lá Competir A nível internacional Ou então Se ali está No exército Sei lá Faça alguma coisa Útil à sociedade Mas não se comporta Como esse cidadão Ele agora vai ver a vida Aos quadradinhos Vai ver assim Vamos repreender Esse comportamento Vai Já que ele É um dos quatro mosqueteiros Vamos repreender O comportamento Dela Bom Muito obrigado Agora Ponha só o número Do DIP Rapidinho O número Do DIP Eu quero Através Usando este número Quero deixar aqui Um recado Às famílias Às famílias Tchau